Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, voltei. Dessa vez aí pessoal, voltei com o tênis, ó. O tênis da Adaption, né? Já faz um ano que eu comprei esse tênis, né? Eu vou fazer o review aqui, pessoal. Mostrar como é que o tênis ficou. Praticamente um ano depois, né pessoal? E é isso, né? Esse aqui é o tênis Nick Bridge, né? Snyker. Acho que é assim que se fala. Ele parece, ele é similar com o tênis aí, né? Vocês já sabem o nome. Mas ele tem suas diferenças, esse Adaption, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Esse tênis aqui durou muito, pessoal. Muito, 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 muito. Tipo, eu achei que ele durou muito. Um ano se passou e o tênis tá assim, pessoal. Eu ando de scooter, como vocês já sabem, né? E é chuva toda hora, pessoal. Toda hora tá exposto ao tempo. E assim, o tênis durou, né pessoal? E já tá na vida útil dele. Esse tênis aqui, pessoal, ó. Já apareceu esse rasgado aqui na frente. Aqui na... O outro, pessoal, ó. O outro aqui, ó. Já rasgou. Nem adianta colar, pessoal. Porque o tênis é muito barato, né? É muito barato mesmo. Compensei logo lá comprar um novo e já era, né, pessoal? Durou um ano. Durou bastante tempo. Durou, digamos assim, na mesma quantidade que um Olímpicos, um Nike ia durar, pessoal. A qualidade até que foi muito bom, pessoal. Valeu muito a pena ter comprado. Aconteceu esse rasgado aqui, né? Mas é assim mesmo, pessoal. Aos poucos você vai... Vai vendo que o tênis vale a pena, né? Mesmo com esses furinhos, esses rasgadinhos. Valeu muito a pena. Pelo preço, o custo-benefício ficou muito bom, pessoal. E é isso, pessoal. É um vídeo rápido aí, só pra mostrar como é que ficou o tênis depois de um ano, né? Ele já tá na sua vida útil. Chegando ao fim, já vou comprar outro novo. Vou pegar preto, porque preto não suja, pessoal. É pro dia a dia mesmo. A única coisa que eu fiz nesse tênis aqui, foi trocar a palmilha. Eu coloquei uma palmilha mais confortável. Eu peguei do meu Olympics, né? E a palmilha desse daqui, eu coloquei no Olympics. Porque o Olympics tá muito apertado, né? Então eu coloquei a palmilha mais fina lá e essa mais grossa nesse daqui. Tirando isso, o tênis vale muito a pena, pessoal. E é isso. Os vídeos tá ficando um pouco mais rápido, pessoal. Porque agora eu voltei a trabalhar, né? Pra quem não sabe, agora eu tô trabalhando dois empregos, pessoal. Dois, cara. Não é um, é dois. Tô trabalhando dez horas por dia, de domingo a domingo, pessoal. Logo mais eu vou fazer uns vídeos assim, do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com acessórios, né? De celular, essas coisas. E vou trazer umas caixinhas de som, umas coisinhas aí pra vocês verem. Beleza? Mas, por enquanto é isso, pessoal. Essa semana aí eu vou lançar mais outro vídeo. Porque eu vou bater a meta de um vídeo por semana, né? E é isso. Canalzinho aí eu não vou desistir do canal não, pessoal. Então é assim. Se vocês gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Beleza? Falou. Fui.